Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar 10 dicas um pouquinho mais avançadas do macOS e que provavelmente você não conhece, e com elas você vai dominar ainda mais o seu Mac. Então fique até o final desse vídeo para conhecer todas essas dicas. Meu nome é Alex e você está no Vlog Tech. Bora lá? Com essas dicas você vai ter muito mais controle e domínio com as coisas que você faz no seu Mac e com isso explodir a sua produtividade. Então a gente vai agora para a tela do meu Mac para ver todas essas dicas. Mas antes disso, se você já está gostando desse vídeo, dê um like nele. Assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. E também assine o canal. Clique no sininho para receber notificação toda vez que colocar um novo vídeo aqui. Vamos agora para a tela do meu Mac para ver todas as dicas. A primeira dica nós vamos acessar as preferências do sistema. E aqui você pode ver que a gente tem várias ícones dos controles do Mac. A gente pode deixar isso aqui um pouco mais minimalista. Ocultar as ícones que a gente não usa, por exemplo. Então a gente vai aqui em View ou Visualizar e Customize ou Customizar, né? Em português. Veja, a gente pode desabilitar as ícones que a gente não quer ver. Então, por exemplo, eu posso desabilitar aqui todas as ícones do meu tablet. Posso desabilitar o Time Machine que eu não estou usando. Posso desabilitar várias, na verdade, o mouse é o que eu não uso. O NutID, por exemplo, eu já configurei e eu posso sumir com ele. E aí eu posso voltar aqui em View, clicar em Customize de novo. E veja, ficou mais simples, com menos ícones das minhas preferências. Ah, e uma observação. Essas ícones que sumiram, elas não foram apagadas, tá? Se você voltar aqui de novo em Customize e quiser reabilitá-las, é só ticar de novo. Uma dica extra aqui é o seguinte. A gente tem aqui, ó, Baterias. E se você não sabe, você pode, aqui dentro de Baterias, ver a saúde da bateria do seu Mac. Então, você vai aqui em Bateria e aqui embaixo, ó, Battery Health ou Saúde da Bateria. E você vai ver que a minha aqui, ó, tá em condição normal e com 99% de capacidade. Uma outra dica legal ainda aqui nas preferências do sistema é o seguinte. A gente vai aqui em Menu Bar. E aqui embaixo, a Menu Bar, que é essa barra aqui em cima, ó. Que tem o menu e as ícones, né, de controle. Nela, a gente tem duas opções. Automaticamente apagar e aparecer a Menu Bar, que eu não deixo habilitado. Ou seja, quando a gente tá usando aqui, se eu clicar, ela some a barra. E aí só eu indo com o mouse lá em cima, que ela aparece de novo. Eu não gosto disso, eu deixo sempre ela aparecendo. E a segunda opção que a gente tem é pra quando nós temos uma janela Full Screen. Então, eu vou pegar aqui uma janela. Legal. Aí eu venho e coloco ela em Full Screen. Veja que no Full Screen não está aparecendo a barra de Menu. Eu tenho que ir com o mouse lá e aí ela aparece. Ok? Ok. Então, eu vou voltar isso aqui. Tá, eu clico aqui, ó. Volto. Finder. Volto lá nas preferências. E desabilito isso aqui, ó. Automatic Hide and Show quando estiver em Full Screen. Beleza. Agora, quando eu vier e dar Full Screen, veja. A barra vai ficar aparecendo sempre pra gente. Então, mesmo em Full Screen, você pode ter a barra sempre aparecendo aqui em cima. A próxima dica é o seguinte. Eu tô com o meu HD externo aqui, julgado no meu Mac. Deixa eu abrir a janela dele aqui, ó. Legal. E eu tenho aqui uma janela imagens. Então, vamos supor que eu quero pegar essa imagem aqui e mover ela pro meu drive externo. Se eu fizer normal, veja que aparece o mais. Como é um drive externo, ele copiou. E aí, eu tenho que vir aqui e apagar esse aqui. A gente pode fazer diferente. Vou apagar essa aqui. Então, eu posso vir aqui e dar um Command C. Tá? Eu copiei essa imagem. Vira aqui. Se eu der um Command V, ele vai copiar. Mas se eu der um Command Option V, veja só. Ele moveu pra cá. O Command Option V, ele move a imagem ou qualquer arquivo entre drives. E como dica bônus, você pode também arrastar a imagem, olha só. Pressionando o Command. Veja. Que não aparece o mais. Quando eu fizer isso, ele também moveu a imagem pra cá. Uma dica legal agora é o seguinte. A gente tem aqui algumas pastas no desktop. E por padrão, a gente tem essa pastinha, que é a pastinha padrão do macOS. A gente pode trocar essa ícone da pastinha. Então, se você quer diferenciar alguma pasta, você pode. Olha só. Essa pastinha aqui, exemplo de folders, eu deixei algumas imagens aqui dentro pra gente brincar com elas. Então, vamos supor que aqui em imagens, eu quero botar uma outra ícone. Eu venho aqui nela. Então, Command I. Tá? Então, apareceu aqui as informações da minha pasta. Aí, aqui eu tenho três PNG que eu deixei salvo. Ó. Uma pasta, uma pasta com documentos e um alvo, né? Um target, vamos dizer. Aí, eu vou pegar esse target. Vou dar um Command C nele. Tá? Copiei essa imagem. Eu venho aqui, clico na pastinha. Tá vendo que selecionou a pastinha aqui na minha informação? E eu dou um Command V. Olha lá. Então, eu colei a imagem na minha pasta. Veja que a pastinha agora virou a imagem. Bem legal, né? Eu posso fechar aqui. E aqui agora a imagem, ó. Eu clico. É uma pastinha com todas as imagens. Mas tá com essa imagem diferenciada. E aí, também, ó. Se eu venho aqui, por exemplo, em Desktop. Veja. Todas as pastas do meu Desktop. A imagem está aqui, ó. Diferenciada. Bem legal, né? A dica agora é pra você poder economizar espaço dentro do seu Mac. Eu tenho aqui as imagens que eu capturei. Que eu capturei de tela do Mac. Veja que todas elas têm um tamanho considerável. 8 MB, 8,5. Olha só. Eu posso selecionar todas elas. Clicar com o botão direito. E vir aqui, ó. Quick Actions. Converte. Image. Aqui eu posso converter pra JPEG. E aqui eu tenho algumas opções. Small, Medium, Large. Ou Actual Size. Mesmo mantendo o tamanho atual. Veja que cai pra 850 Kbytes. Ou seja. 10% daquele tamanho que está ali. Vou manter o tamanho atual. Preservar a metadata. E converter o JPEG. Veja. Ele converteu cada imagem pra JPEG. E olha só como ficou bem menor as imagens. Então, ó. Eu tenho aqui a imagem principal. E a imagem diminuída. Veja que praticamente não muda nada. Essa dica agora. É se você digita bastante. E você quer evitar de confundir. Por exemplo, você esbarrou no Caps Lock. Ele ficou ligado e você não percebeu. E ficou tudo em letra maiúscula. Tá? Você pode bloquear a tecla Caps Lock. A gente vai lá em Preferência do Sistema. A gente vai aqui em Keyboard. O teclado. E a gente vai aqui embaixo. Modify Keys. Clica. Veja aqui. O Caps Lock. A gente pode vir aqui e botar ele no Action. E dar um OK. Agora, eu digitando aqui, ó. Esbarrando ou clicando no Caps Lock, ele não habilita. Para eu fazer letra maiúscula, eu vou ser obrigado a pressionar o Shift. E aí eu faço as letras maiúsculas com mais atenção. Se você quiser voltar, é bem simples. Você volta aqui. Modify Keys. Coloca aqui o Caps Lock novamente. E o Caps Lock volta a funcionar normalmente. Ainda nas preferências do sistema, se você quiser ver ou alterar a entrada ou saída de som do seu Mac, você vai aqui em Sound. Então você tem aqui Output, né? E tem Input. Beleza. Você pode fazer isso de maneira mais rápida, que é o seguinte. Aqui em cima, na central de controles, ó. Você clica. E aqui nós temos o Sound. Se eu clicar em cima de Sound, pressionando a tecla Option, veja que ele vai me mostrar tanto o Output, como o Input também do Mac. E você pode por aqui selecionar. Uma outra maneira que você pode fazer isso rapidamente, eu vou fechar aqui as preferências do sistema, é via Alfred. Então eu dou aqui, acesso ao Alfred, dou Sound, ó lá. Clico nele, já vai direto aqui pro Sound. E por aqui eu tenho o Input e Output também. Uma dica pró aqui que eu vou te dar é o seguinte. Você pode ajustar o volume, veja, do Mac. Se você pressionar Option e Shift, você pode ajustar o volume com muito mais precisão. Tá? Você vai dando aqui, ó. Veja que eu tô agora aumentando o áudio com muito mais precisão. Ele tá dividindo cada quadradinho em mais quatro elementos, ou três. Veja. Então, pressionando o Option e Shift, você consegue ter mais precisão no áudio e também no brilho da tela. Agora, olha só. Imagina que eu tenho aqui algumas janelas do Finder. Vou botar aqui, ó. Algumas janelas do Finder. E eu tô aqui numa janela do Chrome navegando. Vou entrar aqui na Apple, por exemplo. Aí, eu quero movimentar essa pasta aqui atrás sem sair do que eu tô fazendo, que é na minha frente, né? A janela da frente, que é o Chrome. Eu aperto o Command e veja, eu posso movimentar a pasta aqui atrás sem sair do Chrome. Então, eu posso pegar essa pasta, trazer ela pra cá, pegar essa aqui e jogar pra cima e voltar essa aqui pra baixo. Eu posso organizar isso sem sair aqui do meu Chrome. Bem legal isso, né? E aqui, uma dica pró é o seguinte. Imagina que você precisa ver alguma informação de data pra poder preencher alguma coisa que esteja aqui no formulário. Você pode vir aqui, ó. Command. Clicar aqui atrás. Veja. Eu não fui pra aquela janela do Chrome. Eu continuei na minha principal. E aqui, eu acesso rapidamente o calendário e posso colocar aqui sem precisar ir naquela janela. Legal isso aqui, né? Uma outra dica pró é o seguinte. A gente pode, via Command e Tab, alternar entre aplicativos. Mas, por exemplo, eu tô aqui no Chrome. Se eu pressiono tecla pra cima ou pra baixo, veja que ele me dá todas as janelas que estão abertas do Chrome. Inclusive, as minimizadas aqui embaixo. E eu posso, com as setas laterais, esquerda e direita, navegar entre elas. E aí, na hora que eu tiver selecionada a janela que eu quero, eu pressiono o Enter e aparece ela. Olha só que legal. Eu posso fazer isso, por exemplo, vou fazer de novo com o Finder. Então, ó. Tô no Finder. Pressionei pra cima aqui, ó. E me mostra as duas janelas que estão abertas no meu desktop e uma que tá minimizada aqui embaixo. Então, eu posso, com as setas laterais, navegar entre elas e clicar na que eu quero. E ela vem pra cima. A dica agora é como eu visualizar mais rapidamente arquivos. Olha só. Eu tenho aqui algumas imagens. Se eu clicar duas vezes em cima dela, ela vai abrir o Preview. E aí, eu posso vê-la. Fechar. Abrir a outra. E ver também. Só que a gente tem um modo muito mais rápido no Mac, que é pressionando a tecla de espaço pra rapidamente pré-visualizar as imagens. Tecla de espaço. E aí, eu posso navegar com a setinha, né? Pressionando a setinha do teclado. E vou vendo todas as imagens. Uma dica pro que você pode usar no Preview, a partir agora do macOS Monte Rei pra frente, é que a gente pode copiar o texto dessa imagem. Então, olha só. Selecionei esse texto. Copiei. Saí. Vim aqui, ó. No bloco de texto, né? TextEdit. Colei o texto aqui. Olha só que top isso, né? Ainda em pré-visualização, o que pode acontecer, às vezes, que você vai perceber no seu Mac, é que você vai dar a pré-visualização e ela não vai funcionar. Vai aparecer a ícone do arquivo e ele não vai dar o Preview. Isso acontece, às vezes, aqui no Monte Rei. E a dica que eu te dou é a seguinte. Você vai em Activity, Monitor, né? Monitor de Atividades. Aqui nele, você dá, aqui em cima na busca, Quick. E ele vai buscar pra gente, aqui, ó. Quick Look Service, que é justamente o recurso pra poder fazer a pré-visualização. Você vem aqui nele e dá um Force Kit. A partir do momento que você fez isso, ele vai reiniciar a pré-visualização. E aí você vai voltar aqui, vai dar o espaço e vai voltar a funcionar a sua pré-visualização. E agora, como dica bônus, eu vou te mostrar como você pode capturar a sua tela inteira, com scroll e tudo, a tela total da sua página da web, direto para o Chrome. Mas antes disso, eu vou te mostrar algumas alternativas que você pode fazer. Primeira alternativa é que eu tenho o CleanShot instalado na minha máquina. E ele é um aplicativo que vem junto com o Setup. O Setup é como se fosse um Netflix de aplicativos. Você paga uma mensalidade e você tem acesso a mais de 200 aplicativos muito tops. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link dele pra você conhecê-lo. Então, olha só. Eu vou aqui, ó, Screenshot, que é essa ícone aqui. Eu posso vir aqui, ó, Scrolling Capture. Tá? Eu posso selecionar aqui, ó, Start Capture. E aí eu vou dando Scroll. Veja, ele tá capturando pra mim a tela toda. E aí, na hora que eu tiver o Down Down, ele capturou. E a imagem veio aqui pro Desktop, veja. Beleza. Uma outra maneira é uma extensão que eu tenho aqui no Chrome, que é essa aqui, ó, Go Full Page. Então, eu volto lá pro topo da página. Clico nela. É muito mais fácil, veja. Automaticamente, ela roda tudo. E ela já dá aqui pra mim, ó. Eu posso pegar essa imagem, arrastar aqui. E ela salvou o site, né, a página inteira da Apple. Olha só que legal. E por último, que é um pouquinho mais hacker, que você não precisa usar nenhum aplicativo de terceiro e nem extensão do Chrome, é o seguinte. Você clica com o botão direito aqui, dá um Inspect. Ele abriu isso aqui, não precisa ter pânico, tá? A gente rola aqui pra cima. Você rola com o mouse, até onde você perceber que ficou tudo azul, significa que é toda a tela. Então, você clica em cima. Você vai aqui em cima, nas três bolinhas, tá? Clica aqui, ó. Run Command. Aqui, no Run, você põe Screen. Ele já vai dar aqui, ó. Capture Full Size Screenshot. A gente clica nisso. E veja, rapidamente, ele jogou aqui embaixo, ó. Olha só, vou dar aqui, vou abrir ela. Ele capturou pra gente toda a tela da Apple. Bem legal essas dicas, não é verdade? Então, se você tem alguma dúvida, ou ainda alguma outra dica massa como essas, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E se você chegou até aqui, pra mostrar que você tá comprometido em dominar o seu Mac, coloca aqui embaixo, nos comentários também, a hashtag EuDominioMeuMac. Beleza? E também, se você chegou até aqui, dê um like nesse vídeo. Assim, o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. E também, assine o canal. E clique no sininho pra receber notificação toda vez que colocar um novo vídeo aqui. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.